Esporte Esportes, de volta! Falando da abertura da Copa Ricard do Gol em Veira, uma chuva de gols e oito partidas organizadas. Esse jogo agora, terceiro jogo do dia, não tivemos muitos gols, mas a BDL conseguiu vencer. Largou na frente aí, na competição, vencendo a equipe do Cacará. Segundo jogo da abertura da segunda Copa, Ricardo Oliveira e Maria Preta Algodões, Kijing, Cacará e BDL. E os Cacarás começaram assustando e por pouco não abriram o marcador. A União Luvense deu troco e também assustou. E foi depois dessa cobrança manual que o Emerson meteu a cuca para abrir o marcador e fazer o primeiro da BDL. O União Luvense, 1 a 0. Parece replay, mas não foi não. Jogada com as mãos. E o Hilder meteu a cuca. Novamente de cabeça, BDL, 2 a 0. BDL, cabeça! 2 a 0, BDL! Agora sim, andou. Se não tivesse desperdiçados, dois tiros livres. Aí ficou difícil. Depois disso, o Poeirão subiu. Tudo por conta dessa jogada do Vini. Olha só o que ele fez na caixinha. E o placar não mudou. BDL 2, Cacará 0. 2 a 0. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL